O tradicional curso de Teresina é uma das maiores festas do estado O evento reúne milhares de pessoas na Avenida Raul Lopes e é marcado por alegria, criatividade, irreverência e muita descontração Entram em cena os foliões fantasiados e vários caminhões caracterizados Para que tudo ocorra em um clima de tranquilidade a Polícia Militar do Piauí já definiu o esquema de segurança Cerca de mil policiais militares vão estar atuando em pontos estratégicos Estaremos lá com o nosso efetivo nas mais variadas modalidades Tanto o policiamento aéreo como o policiamento fluvial que foi uma realidade ano passado que deu certo Iremos replicar para este ano Tem o policiamento a pé, policiamento de moto, bicicleta policiamento da cavalaria ali nas margens do rio Puti Teremos também o nosso centro de comando e controle da Secretaria de Segurança Teremos pontos também de atendimento à nossa população Vários elevados que serão colocados ao longo da avenida Saídas de emergência porque o ambiente será fechado Inclusive será proibida a entrada de bebidas alcoólicas em vidro Também sons particulares para não causar aquele tumulto Enfim, todas as medidas que possam deixar a população mais à vontade Mais tranquila, certo? E é mais confortável O tradicional curso de Teresina acontece no dia 3 de fevereiro No sábado que antecede o carnaval Para quem vai curtir a festa é importante estar atento às dicas e orientações Repassadas pela Polícia Militar do Piauí A gente sempre orienta que você respeite o seu corpo Descanse antes, tenha um descanso e se hidrate bem Vá acompanhado de algum familiar, de um grupo de amigos Já estabeleça pontos de encontro, caja ou asa, haja alguma separação Evite ficar isolado em locais ermos Se for fazer uso do celular, que o faça próximo aos postos de segurança Já vá com o seu celular carregado Porque lá dificilmente você vai encontrar a possibilidade de carregar o celular Porque hoje o celular faz parte do nosso corpo, praticamente Dê preferência a transportes públicos ou alternativos Como táxi ou aplicativo Evite levar muitos pertences que chamam a atenção Leve uma doleira ou uma pochete para colocar ali seu cartão Seu dinheiro trocado, seu celular Se for preferir em seu veículo Que está em locais seguros, bem iluminados Faça uso da bebida alcoólica de forma moderada E sobretudo é uma festa da pluralidade Da diversidade É uma festa de todos Então esteja aberto ao diálogo Esteja aberto a não se envolver em confusão Colabore com a polícia E sobretudo respeite a todos e a todas E tenha uma excelente festa Então esteja aberto a não se envolver em confusão Então esteja aberto a não se envolver em confusão